Bom dia, bom dia galera, salve, salve Nós aqui novamente, mais uma Filmagenzinha aí, pro canal Estamos hoje aqui, nós já estamos Com dois dias já, dois dias aqui na oficina Com o 1620 Positivo, aqui Basculante Ao mesmo tempo o MUC 1620, olha aí Estamos mexendo aqui nos embuchamentos Dele Positivo é a pó onde deu trabalho Pra tirar esses embuchamentos Olha aí como é que está O pai teve que sair Foi no fogo E estamos aqui na peleja Danada com esse vintão Esse vintão está Deixando nós encucado Porque Essa direção dele está cantando E nós já fizemos De um tudo Tirando novamente A bomba do hidráulico Aqui Positivo Aqui vai ficar A bomba do hidráulico Já está com Dois dias nós rompendo com esse trem Fizemos A injetora dele Ficou só o ouro O bicho estava Ratiando Estava Sem força Os elementos por dentro Estava tudo comido Graças a Deus Graças a Deus Agora está A bomba zero Tudo zero Agora estou fazendo Só mexendo Nessa parte Aqui do Da direção Fizemos o setor Revisou o setor Beleza Ficou show Agora só que mesmo assim Revisou a bomba Botou tudo bacana Mas mesmo assim Ele ainda está cantando Não está Não está 100% Não está original Mas Hoje com certeza Nós Conseguimos aí Fazer ele Ficar Funcionar Estão mexendo Igual eu te falei Nos embuchamentos Os embuchamentos Estavam muito feitos Estavam travados E Daqui a pouco Depois que ele Funcionar Vamos tirar ele daqui Fazer os testes Vamos andar nele Para ver se está Olha lá O mecânico filé Acabé Top Vamos Ir lá Para Botar uns acessórios Então as lanternas Quebradas Sem lanternas Na retaguarda Né Aí Tudo cai nos pedaços E do lado de cá Nem tem Olha aí Vamos botar Vamos Gasaiar tudinho O mecânico está aqui Pelo lado de fora ainda E aí Meu truta Bom dia Bom dia Irme Ah E após Nós gasaiar Ele aqui Vamos Levar ele para a fazenda Vai Vai Esse trem Que não é assim E falar nisso Eu tenho que testar Esse MUC Ver como é que Esse MUC Está funcionando Mas depois que Gasaiar Aqui eu vou Vou fazer o teste Nele Porque É necessário Lá na fazenda Usar o MUC Também Está aí Ouvir então Positivo Aqui é a Oficina do Nisseia Presença na galera Top Os cabos aqui Entendem meu amigo Olha aqui A ferramenta de boca aberta Sem motor É o velho Sheba Positivo E aqui na frente Tem mais Olha um 250 Aqui muito show Arrumando também A parte de Rodante Positivo Aqui um 1214 É o famoso 1113 Melhorado E aqui é muito Olha aqui Pensa numa Ferramenta filé Olha o 250 Zinar No basculante Cara Olha que basculante Mais lindo Velho Show de bola Está reformadinho Muito bonito Não está Positivo galera Mais tarde nós se fala Daí a operação Aqui E aí meu jovem Como é que está Está filmando o que aí Rapaz O canal E aí Beleza Truta Que dá certinho Como é que está As coisas Filho E aí Estou na roça Agora Eu estou ali com 16x arrumando Lá da fazenda Da Daia L8 E mais Você gostei Já acho que deu Muita falha Beleza galera Nós se fala Mais tarde Esse aqui é o Tonho O mecânico É da hora Esse aqui É de rocha Falou Mais tarde Nós se fala Um abraço Tchau Tchau Tchau